A Estrada O vento é forte, o mar feroz É tão pequena a embarcação Mas vou remando até o ponto eu encontrar Eu vou rumo àquele lar Pois lá as flores nunca murcham E o céu é azul Azul, ação de puro ouro E o mar de cristal Para casa eu vou Com saudade estou Nesse lindo lar, nesse bom país Eu serei feliz E se quiser me acompanhar Não se acanhe, venha já Mas se não tem irmão, com sua permissão Eu vou rumo àquele lar Pois lá as flores nunca murcham E o céu é azul Azul, ação de puro ouro E o mar de cristal Para casa eu vou Com saudade estou Nesse lindo lar, nesse bom país Eu serei feliz Oh 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 E o eterno e bom país Vou viver os meus amigos Para sempre ser feliz Para sempre ser feliz Pois as flores nunca murcham E o céu é azul Azul ação de puro ouro E o mar de cristal Para casa eu vou Com saudade estou Nesse lindo lar, nesse bom país Eu serei feliz Para casa eu vou Com saudade estou Nesse lindo lar, nesse bom país Eu serei feliz Oh 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 Tchau, tchau.